Música 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 O caminho está normal Hum, caralho Esse bug estou dando na moto só estava comigo no carro com outra pessoa no carro comigo Primeira vez que está dando sozinho Você quer ir dirigindo, Leandro? Estou pegando uma brisa aqui em pé no carro Tá louco, tá cheio de zumbis aqui O cara não tem base militar aqui não, vocês não acharam base militar não? Cara, verdade, não achei ainda não Tinha que procurar uma base militar, pô, deve ser bem foda pra entrar, mas deve ter um loot muito bom A moto é mais rápida de um carro Eles vão de achar com helicóptero, né, porque tu consegue ver do alto Cadê? A moto é mais rápida de um carro É, é um pouco mais rápido Peraíram Tá vindo aí atrás? A moto é... Poxa, o zumbi tá botando do chão, ó Não, tá cheio Tem uma vizinha aqui Não morre não que tamo longe, Leandro Por isso que é bom, cada um com a sua moto E aí, meninos E aí? Olha só quem... E aí, os caras entraram pra criar briga Ah, entraram Ah, entraram mas saíram Olha Olha, Leandro Olha, vai pro carro Esqueci de trazer minha chave Peraí, peraí, chave Ah, não tem no topo Ah, não tem no topo Ah, tô com medo Ah, tá bom Ah, eu vou pegar Ah, eu vou pegar Ah, você não tem no topo Ah, eu vou pegar Ah, eu vou pegar Ah, eu vou pegar Eu enchi de armadilha ao redor da base, de espinho de ferro, coloquei... Quando vocês entrarem na casa, entrem abaixados, não entrem em pé não. Por que? Por que atrás, bicho? Ah, é que é bom, pô, trocar a tapa por lixo. Não, entra stealth, rapaz. Tô doido pra achar meu silenciador só pra ficar no stealth. Opa! Ouviram aí, né? Vitadeira, né? Não, é o assaltador. Leandro, tá passando por um monte de loot, hein, Leandro? Ih, galera, pega, 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 pega... Cheio de zumbi lá em cima. Fiqueira, rapaz. Vai pelo que mais tem munição aí. Ô, galera, não dá pra min... Tá bugando? E daí, pode vir com a gente, precisa ter medo não. Não, tá bugando tudo, tá travando tudo, velho. Baixa a resolução, rapaz. Quando a gente estiver enjoando do Seven Days, dá pra ir pro Conan, né? Ou Green Hell. Ah, eu prefiro esse aqui do que o Conan. Eu prefiro Green Hell. Imagina essa galera lá no Green Hell. Green Hell também não curte o Conan, não. Rapaz, jogo massa daquele, rapaz. Eu tô saindo aqui, tem que ter vida social, é fogo. Queria não. Pra que vou casar? Né? Não dá nem. Vai mais jogar hoje ainda, Dr. Mojinho? Não dá não, pô. O contador tá lá na oficina, aí ir lá abrir a oficina, entrar, ficar lá jogando. A mulher não deixa, não. Passei... Passei... Não sei quantos dias longe da mulher, da guria, aí... O cara tem que ficar em casa. Peraí, vai, peraí. O que é? Mas em dezembro essa pele já acaba. Eu clico pra abrir um item, demora uns 10 minutos pela vez. Aí, vai. Falei. Livro aí que eu peguei. Ah, show. Falei, foi só um empréstimo. Apenasci tudo pra remover as tuas, né? Show. Aí, outro. Aí, Dedê. Falou. Falou, falou, mano. Valeu. Tem um que tu já leu, dá pro Dedê. Aí, Dedê, pega aí. A arte do moderador, esse que eu queria... A arte do moderador, volume 7, pra fazer a lanterna. Tem já, deve ter alguma coisa. Agora sim, posso fazer a lanterna. Enfim, o que eu disse... É, velho. Pra mim, vocês tão paradão aqui. Eu vou deslogar e logar. Beleza. Eu não consigo subir, eu vou descer Não conseguiu subir? Bota mais coisa É porque você tem que upar para a curva Para poder saltar alto Mas não tem nada aqui em cima não Está vazio Foda Tu vai voltar para a base Hã? Tu voltou para a base? Não Eu derroguei e vou logar de novo Aí tu loga aqui É Estou logando já Na casa Essa porta aqui lateral vai dar onde? Eu só quero o livro E uma sniping Principalmente o livro para fazer a A Manda grupo Eu só quero silenciador Quero aquela sniping atirada A sniping automática nível 6 Ou o diagrama para fazer ela Tem um buraco aqui Olha Viu? 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 Fica na internet O Discord está caindo Tu veio por aí? Ou tu entrou? Não entrei Não entrei Mas não tem nada não Mas não tem nada mais Ara Cara tem um negócio aqui Desce aqui Lá embaixo? Tô lá de fora Tá travando aí Caraca, eu conheço a planta dessa casa Veio com cautela, hein, que foi aqui que eu caí com armadilha, mas não... foi lá no deserto, não foi aqui não, vem Não tô com o seu receio, não É que desce pela escada, cai daí Bem abaixado, bem andando abaixado Não pisa nos papéis pra não fazer barulho, ó, tem bicho lá na frente Alguém pisou no papel? Não, não fiz... Real briefly Alguém? Sua em vem... aqui ó relaxa relaxa quando vê esse verdezinho avisa cara não não é porque eu corri porque acabou munição da recarregando me afastei porque ela é um pouco esses carinhos são um pouquinho fortes o trato do morro Ah, eu não quero sair de nada por vocês, Jaiô. Tem uns óculos maneiros, véi. O que que o óculos dá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uns que dão experiência, tem uns que dão... Dá agilidade. Ah, tava aberto, destrancado, eu quebrei o copo. Puta merda. Tô subindo aqui, pro outro andar. Beleza. Vai, vai, aqui ó. Mantela esse fogão aqui. Dá a gente pra trás dele, por favor. Tem loot nesse fogão? Ah, é de loot. É de loot. Tem esse aí. E essa torradeira aqui? Essa torradeira tem. Que é peça de... Aham. Eu esqueci de trazer a minha chave. Peguem. Eu fiz a moto, acabei com todas as minhas. Deve. Deve. O que é isso? Pega o carro na mão, vai que ele tem que sair Pega o carro na mão, vai que ele tem que sair Pega o carro na mão, vai que ele tem que sair